Eu não vou deixar Que o medo me paralise Então vou buscar A força que felícia é Se reiventar Se reiventar Eu sinto tudo mudar Que bom que é assim E as velhas roupas Já não caem mais tão bem E as folhas que soltarem Rolaram no chão Seu sorriso iluminado O verão A mensagem O verão Acho que Eu não vou deixar que o medo me paralise Então vou buscar a força Que delícia é se reivindicar Se reivindicar Eu sinto tudo muda Que bom que é assim E as velhas roupas já não caem Mas estão bem E as folhas que soparem Rolaram no chão Seu som infiluminado Ronteirão Rolaram no chão 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 Legenda Adriana Zanotto